E aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Saudades de um presidente de verdade? Pois é, eu sinto. Queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo sobre essa última publicação de uma hora e pouco atrás, feita pelo Paulo Nobre. Dia da independência, mas hoje ao invés de orgulho patriótico, muitos de nós estamos com sentimento de tristeza e barra revolta. Por todo o respeito que o Atlético mereça, nós jogávamos em casa e com o apoio ininterrupto de nossa torcida. Já havíamos feito o placar e acabamos sofrendo um empate que nos eliminou da Libertadores. Não tem como não estar muito triste hoje. Agora, senhores, futebol se ganha 70% dentro de campo, 10% é de fator sorte e 20% são os famosos bastidores. Esse, inclusive, que o Atlético, no meu ponto de vista, também, complementando aqui o texto do Paulo Nobre, fez melhor do que o Palmeiras, né? E que fique claro que fazer bastidor não é, de forma alguma, tentar conseguir alguma vantagem sobre os adversários. Mas, principalmente, pessoal, é reivindicar, né? Reivindicar os seus direitos, né? E aí, ele coloca aqui o seguinte... E sim, estar presente junto com quem organiza o futebol, seja na seara que for, para que exista por parte deles uma preocupação real de que não vão nos prejudicar em campo e nem fora dele. Erros acontecem e faz parte. O que tentamos conseguir fazendo bastidor, ele coloca entre aspas, é que eles aconteçam em menor número de ocasiões. Coisa que agora virou moda, na verdade, né? Agora é normal acontecer exatamente pela ausência de bastidor, né? E aí, ele coloca aqui, confessa que dá muito trabalho. Ele falou que confessa que dá muito trabalho isso. E pelo acontecido nos últimos jogos, não parece que exista muito receio em errar contra o Palmeiras. Não ponho em dúvida a honestidade de ninguém. E como já disse, erros acontecem, porém, andam acontecendo demais ultimamente e isso revolta. O Brasil que me perdoe, mas hoje não tem o que comemorar. O Palmeiras é o Palmeiras, hoje é viver de luto, amanhã focar no Brasileirão, pois vencendo, homenageamos o Brasil no fim do ano e um avante palestra. E rapaziada, esse aqui foi o texto e a publicação do Paulo, tá? E eu deixo aqui as minhas considerações, até pra gente focar no Campeonato Brasileiro. É que esse sim, pra mim, foi o grande presidente da história do Palmeiras. E com posicionamento, mesmo não sendo presidente, posicionamento aqui de presidente de verdade. E quem tá lá, precisa aprender muito com esse cara, muito mesmo. Que mesmo ausente da presidência, consegue ser mais presente como presidente, do que a própria presidente. Avante palestra, tamo junto. Até a próxima e voltaremos aí pra falar de Brasileirão.